Hoje eu vou apresentar para vocês um terreno aqui no condomínio Terras Alfa Senador Canedo, isso mesmo, um dos melhores condomínios para se viver aqui em Senador Canedo, padrão Alphaville. Meu nome é Farah Duarte, sou corretora de imóveis e eu tenho um imóvel ideal para você. Gente, esse é aquele vídeo que todo engenheiro ama, todo arquiteto ama. Por quê? Porque é um lote, é uma tela branca, meu povo, é uma tela em branco para você usar para o arquiteto colocar ali a sua imaginação, engenheiro, desenvolver aquilo que o arquiteto colocou, não é mesmo? Gente, esse aqui é um lote para você que quer construir o seu imóvel, seja uma casa terra, seja um sobrado, você que quer tirar do papel aquele sonho da casa própria, não é mesmo? E aqui eu tenho opção para você, até porque eu trabalho com vários parceiros que a gente faz aquisição de terreno e construção. Então você pode adquirir o seu lote financiado junto com a sua construção e sim, desenvolver o seu projeto, daquele projeto que você sempre sonhou, aquela cozinha mais espaçosa, aquele quarto diferenciado, aquele lazer maior, não sei, a criatividade é sua. Então se você ficou interessado, já comenta aqui nos vídeos, já compartilhe, já deixa o seu like e entra em contato comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho o lote ideal para vocês. Sabe qual que é o valor desse lote aqui, gente? É o Machado, 200 mil reais. Isso mesmo, é igual eu te falei. Você pode só financiar o lote se você quiser e pagar. E daqui dois anos você se programa e faz a sua construção ou você já pode fazer o seu projeto, traz para mim, eu vou te levar para o correspondente parceiro, a gente vai aprovar seu crédito, eu vou te levar para o parceiro que vai desenvolver todo o projeto para você e com certeza você, menos de um ano, você está morando naquele cantinho maravilhoso que você projetou. Gostou? Me liga, entra em contato, ok? Estarei te aguardando. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.